Olá, está começando mais uma edição da série Perfil Parlamentar que apresenta os eleitos para 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Hoje o nosso convidado é o deputado Fernando Marrone do Partido dos Trabalhadores. Bem-vindo deputado, prazer recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado também pela oportunidade aqui de nos apresentarmos ao povo gaúcho através da TV Assembleia. Deputado, o senhor está estreando na Assembleia Legislativa, mas vem de uma longa experiência na Câmara Federal e também já passou pelo Executivo na Prefeitura de Pelotas. Como foi o início da sua trajetória política? Então, eu comecei a minha trajetória política muito vinculada ao movimento estudantil, ainda na juventude. Depois, no movimento sindical dos trabalhadores das universidades federais, eu fui dirigente nacional, enfim, depois essa experiência de deputado federal. Foi meu primeiro cargo público como deputado federal em 99. E exerci o mandato em 99-2000, depois saí para concorrer a prefeito, fui eleito prefeito e fui prefeito de 2001 a 2004. Então, esse foi o início da minha trajetória política. Voltei para a Câmara Federal em 2006 e fiquei até 2014. Foram quatro mandatos na Câmara? Quatro mandatos na Câmara Federal. E agora, essa nova experiência de deputado estadual, a qual eu estou gostando muito. Enfim, a gente está muito próximo da população, tem temas importantíssimos para tratar do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa sair desta enrascada que se encontra do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico, do seu desenvolvimento também. Eu acho que são desafios importantes que eu estou com muita vontade de ajudar aqui na Assembleia Legislativa. E por que o senhor resolveu concorrer a deputado estadual? Bom, na verdade, a minha esposa era deputada estadual Amílio. Deputada Amílio Marrone? É, que foi deputada estadual por três mandatos também, né? E com a desistência dela e a discussão política em Pelotas, enfim, eu optei por ser candidato a deputada estadual. Eu acho que foi um momento de debate político lá na cidade e que acabou o partido indicando a minha candidatura para estadual, que eu estou muito feliz. Deputado, o senhor mencionou que vem de uma atividade, uma militância ligada ao movimento sindical, né? De servidores da universidade. O senhor é servidor licenciado da UFPEL. Como é que o senhor está avaliando esse movimento em defesa das universidades em função do corte de verbas promovido pelo governo federal? A Assembleia, inclusive, o senhor participou da missão da Assembleia, né? Foi muito importante a missão da Assembleia na Brasília com os reitores, com os diretores dos institutos federais, onde a gente teve a garantia do presidente da Câmara da liberação de 1,2 bilhões. Ou seja, o governo deu uma recuada importante, na nossa opinião, para recompor o orçamento da universidade, o que não é suficiente. Nós precisamos do orçamento da universidade integralmente, que já são verbas que foram, que estão sobre a lógica da emenda constitucional 95, que congelou as verbas da educação, da saúde e da segurança pública por 20 anos. Nós estamos no terceiro ano desse congelamento. Não bastasse isso, o governo ainda faz um corte de 30%, isso inviabiliza as universidades, inviabiliza os institutos federais. Então, acho que foi muito importante essa missão da Assembleia junto com os reitores. E eu comecei a minha trajetória política sobre uma frase que sintetizava um pouco do nosso sonho, que era arroz, feijão, saúde e educação. Arroz e feijão estava ligada à questão da fome, da miséria do país e tal, e do emprego, evidentemente. E saúde e educação são, digamos assim, as duas pilares da sociedade brasileira, do estado de bem-estar social. Então, eu passei a minha vida inteira lutando por esses temas. E penso que nunca tinha acontecido, pelo menos na trajetória que eu tive dentro da universidade, um corte de 30% que o governo insiste em dizer que é um contingenciamento, mas não é, porque sumiu do orçamento das universidades 30%. E isso, bom, num orçamento já estreito, compromete muito o futuro do país. Eu penso que o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma fizeram muito pela educação federal no país. Pela educação também, não só do nível do terceiro grau, mas desde a pré-escola, das creches, do Fundeb, enfim, estruturas que foram sendo geradas nesse período que fortaleceram bastante a educação pública. E mesmo assim, o nosso país é muito retardado nesse processo de desenvolvimento da educação. Nós temos a exemplo aqui do Uruguai, da Argentina, do Chile, que tem 40, 50% dos jovens no nível superior. Nós não temos 20% dos jovens, com todo esse esforço que foi feito. Então, eu penso que não é possível fazer cortes na educação, o que nós temos que fazer é mais investimento em educação para que a gente possa acompanhar a sociedade do futuro, que é a sociedade da tecnologia, do conhecimento, da inovação. O mundo está mudando, a revolução 4.0 está aí e nós estamos muito atrasados. O Brasil continua muito atrasado em relação aos países desenvolvidos. Nós deveríamos fazer mais investimentos na educação. Mas, infelizmente, nós temos um governo hoje que demoniza a educação, fala que as universidades brasileiras são todas marxistas, que o comunismo está dentro da educação, etc. Eu acho um absurdo esse tipo, é um atraso para o nosso país esse tipo de manifestação do maior mandatário da nação. No seu caso ainda, da região de Pelotas, Zona Sul, a UFPEL é uma das universidades que fica com o funcionamento mais comprometido em função desses cortes, né? 34% foi o corte na Universidade Federal, né? E o reitor foi muito categórico. Ele disse, olha, a partir de setembro nós temos que encerrar as nossas atividades. Não temos mais condições. Isso é regra, né? Para todos os institutos federais, enfim. Porque é um corte no custeio, né? E o custeio é energia, é água, é vigilância, insumos, combustíveis, etc. Para a universidade funcionar, né? Um outro baque na região sul, ali na Zona Sul, também foi a questão do polo naval. O senhor acompanhou o boom de desenvolvimento provocado pelo polo naval e também agora esse recuo. Como é que o senhor avalia essa situação? Eu acho, assim, um crime que nós estamos fazendo com a indústria nacional, né? A indústria nacional está perdendo força a cada dia, né? Parece que o projeto para o Brasil é uma grande fazenda onde o agro é tudo, o agro é tec, o agro é pop, né? Ou seja, o Brasil será uma grande fazenda cheia de buracos de mineração. Me parece que é esse o projeto que quer limpar o país, né? E, bueno, quando a Petrobras descobriu o pré-sal e que nós fizemos uma legislação, eu acompanhei, votei nessa lei, né? De ter um conteúdo nacional de até 65% ser fabricado no Brasil para desenvolver, né? Porque até a década de 80, o Brasil era o quarto maior produtor da indústria naval no mundo, né? E hoje nós perdemos completamente essa capacidade, né? E com a instalação dos polos navais, né? Que foram cinco no país inteiro, a gente provou que era possível, né? Montar, fabricar navios, plataformas para exploração de petróleo com este conteúdo nacional de até 60% dos equipamentos serem produzidos no Brasil. Isso deu um grande incentivo à indústria nacional, trouxe para o Rio Grande do Sul uma indústria que o Rio Grande do Sul não tinha, que é a indústria naval, né? E um grande impulso no desenvolvimento econômico para nós. Então, a mudança abrupta que houve de dizer, não, agora nós não vamos fabricar mais plataformas, vamos encomendar plataformas da China, de Singapura, etc., né? Trouxe um baque na economia do Rio Grande do Sul e da região muito mais ainda, né? Por conta dos empregos, né? De toda a movimentação, de toda a cadeia produtiva que movimentou toda a região. Então, eu acho que não é uma questão, assim, considerar o polo naval uma questão do passado. Para mim, é uma questão de futuro para o nosso país e que devemos insistir para que essa política volte e que a gente tenha uma indústria naval forte no Brasil, que o Brasil é capaz de fazer isso, provou que é capaz. Voltando à sua gestão na Prefeitura de Pelotas, né? O senhor foi prefeito por uma gestão de uma das maiores cidades, das principais cidades do Estado. Que projetos que o senhor desenvolveu lá, que o senhor gostaria, assim, de ver implementado em outros municípios ou no Estado? Nós nos dedicamos muito ao projeto de educação no município, de reestruturar toda a educação no município. Pelotas é uma cidade que tem uma grande tradição em educação e a gente teve um sucesso importante nisso, né? A Prefeitura ganhou o prêmio Amigo da Criança, né? Por proteção à criança. Eu acho que isso é fundamental para as futuras gerações, né? Nós tivemos um grande impulso no patrimônio da cidade, com o programa Monumenta, que a gente recuperou os patrimônios, os prédios estavam todos abandonados, não tinha uma política pública de valorização do nosso patrimônio, como uma ferramenta de desenvolvimento econômico, de turismo, né? De atração importante para a cidade. A cidade recebe muita gente durante o ano inteiro por conta das universidades, do Instituto Federal, né? Dos doces. Dos doces e o desafio era fazer com que essas pessoas permanecessem mais um dia, mais dois dias, três dias em Pelotas, né? Para alavancar o turismo de eventos, o turismo cultural, né? Então, acho que essas políticas foram importantes para a gente, digamos assim, usar o que a cidade tem de melhor, né? Nos beneficiar disso, deste patrimônio histórico, desta cultura, dessas universidades, né? Desse turismo de eventos que a cidade tem, né? Para alavancar o seu desenvolvimento. Então, acho que isso é importante para o estado do Rio Grande do Sul, que a gente promova também, não só a rota turística mais conhecida do Rio Grande, que é a Serra, etc. Nós temos, na metade do Sul, verdadeira tradição da Revolução Farroupilha, do Gaúcho, do Pampa, né? E roteiros turísticos importantes, né? Que começam desde o Guaíba, que foi o berço da Revolução, até o Chuí, enfim. Os campos neutrais, né? O turismo de eventos, também de comércio. Então, acho que o Rio Grande do Sul, ele pode valorizar mais, né? Incentivar mais a sua característica, o seu turismo ímpar no Rio Grande do Sul, que é a característica do gaúcho e as suas tradições. E eu acho que isso é importante. E com relação à sua passagem por Brasília, né? Foram mais de 15, 16 anos, né? Que lições o senhor traz dessa experiência? Eu acho importante, né? Que a gente perceba a diversidade do país. Quando a gente está na Câmara Federal, a gente vê o que é a grandeza desse país, o que é a potencialidade desse país e o que são também as diferenças regionais, né? E eu acompanhei, tive, por sorte, né? De pegar este ciclo de desenvolvimento do país, um ciclo também de diminuição das desigualdades regionais, não só das desigualdades sociais, mas também das desigualdades regionais. Tanto que o Nordeste e o Norte cresceram mais que os outros estados, porque eram os estados que estavam mais atrasados no seu desenvolvimento, né? O que ficou para mim é o seguinte, o nosso país, como a sétima, oitava ou sexta economia do mundo, né? É um país que pode dar muito mais para os seus filhos, né? Pode acolher muito melhor os seus filhos, que pode dar uma vida muito melhor, que nós podemos ter um bom sistema de educação, um bom sistema de saúde. A gente provou que o SUS é viável, né? Com todas as dificuldades que tem, né? E que o nosso desenvolvimento, né? O desenvolvimento, digamos assim, econômico do país, ele está baseado nas suas riquezas naturais, né? Na sua mineração, nas suas potencialidades de produção de alimentos, etc. Mas a maior riqueza que o Brasil tem é o seu povo, né? Isso é incontestável, na minha opinião, assim. Então, o que fica dessa lição é que o país vai cumprir o seu destino de ser uma grande nação, né? Independente de governos aqui ou acolá, né? Que tenham a soberania como um valor principal, né? Ou não, eu acho que o Brasil deve cumprir o seu destino de ser uma grande nação pela capacidade do seu povo, né? Da sua acreditividade, da sua cultura, da sua inventividade, né? Da sua superação, né? Eu acho que o Brasil tem um grande futuro pela frente, independente da situação conjuntural que nós estejamos vivendo. E sobre a situação conjuntural que a gente está vivendo, o que o senhor analisa? Eu acho que as eleições, né? Da forma como elas aconteceram, foram uma fraude. Uma fraude porque não foi possível a sociedade brasileira identificar os projetos específicos, né? Aquilo que diz respeito à vida de cada um dos cidadãos, né? A questão da educação, da saúde, da seguridade social, que agora nós estamos enfrentando o tema da reforma da Previdência, que não foi debatido na eleição, né? Então, a eleição foi, digamos assim, muito maniqueísta, né? De direita, de esquerda, sem saber efetivamente quais os projetos que estavam por trás. Não houve debates, né? Sobre o processo eleitoral. E nós estamos nesta, digamos assim, nesta conjuntura, né? Onde o povo está atônito sobre as coisas que... O senhor acredita que se a eleição fosse hoje, o resultado seria outro? Depois destes seis meses? Eu acho que é muito difícil a gente dizer, né? O que seria. O importante é que a gente perceba que nós não podemos ter aventuras eleitorais desta natureza, né? De, bom, demonização de determinado campo, como foi a demonização do PT durante dez anos, né? E, assim, uma candidatura que não dizia que vinha, né? Você usava eslogans, né? Para a sua campanha eleitoral e que agora, na prática, né? Está mostrando algo que a população rejeita, que é cortes na educação, acabar com a seguridade pública, né? Acabar com as reservas ambientais. Hoje é o dia do meio ambiente, né? Sim. Casualmente, né? O dia mundial do meio ambiente. O Brasil se comprometeu com a ONU, com os organismos internacionais do pacto pela terra dos próximos 20 anos e nós estamos abandonando isso, né? Quando o presidente diz que o Brasil faz com que o país se recuse a receber o organismo internacional, como a COP do clima, etc., né? Como a cúpula do clima, é um atraso para nós, né? E do ponto de vista do que se discute hoje no mundo, né? Qual é a preocupação da humanidade? É bom, nós estamos nos extretores da exploração sobre o planeta, da exploração sobre as suas riquezas naturais, sobre as suas riquezas minerais, etc. E que nós... A humanidade se deu conta já há bastante tempo que não é possível, né? Que todos tenham o mesmo padrão de consumo de um americano médio ou de um europeu médio. Nós precisaríamos de quatro planetas. Quatro planetas-terra se todos os habitantes da terra tivessem o mesmo padrão de consumo de um americano médio ou de um europeu médio. Então, isso não é possível, um projeto de humanidade, né? Com esta premissa. Então, nós temos que preservar. E nós temos um governo brasileiro que diz, não, tem muita terra, né? Tem muitas áreas preservadas, tem muitas reservas ambientais. Vamos acabar com Angra e transformar numa Cancun, né? Expressões desta natureza que atentam, né? Contra o meio ambiente. A Amazônia, que é o grande patrimônio da humanidade, enfim. E que o governo diz, não, tem muita terra indígena, né? Índio não serve para nada. Então, são questões civilizatórias, né? Que a humanidade construiu determinados consensos e que, bueno, um governante tem esta capacidade de destruir, né? Ou de ameaçar a nossa participação no futuro da humanidade com a nossa preservação. Nós podemos desenvolver o país, podemos alimentar todos os brasileiros, né? Podemos ter um desenvolvimento econômico sem agressão, sem mais agressão à natureza ou coisa parecida. E a questão dos venenos, né? O governo autorizou nos primeiros meses de governo mais de 150 produtos que são banidos dos países desenvolvidos. Isso quer dizer alguma coisa ou não para nós, né? Se são produtos que são banidos nos países desenvolvidos por razões de saúde, por razões ambientais. E nós vamos usar o lixo do mundo, né? Na nossa cultura, na nossa produção agrícola. Enfim, esses, na minha opinião, são temas que ameaçam a vida sobre o planeta. O senhor tocou nessa questão ambiental, né? Nesse tema. A gente está no início de junho, né? E eu vi que o senhor já apresentou 24 projetos, sendo que dois são relacionados a questões ambientais e também alguns relacionados à questão de pessoas com deficiência. Esses temas são algumas prioridades do senhor aqui na Assembleia? Certamente, né? O tema ambiental é um tema prioritário, sempre foi prioritário na minha vida política, né? Eu participei na Câmara Federal da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Eu apresentei a PEC do Pampa, né? Que era um projeto de emenda constitucional para reconhecer o Pampa como um dos biomas brasileiros. Porque é incrível, mas na Constituição Federal só é reconhecida a Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal, né? O Cerrado e o Pampa não estão reconhecidos pela Constituição Federal. E o Pampa é um bioma, né? Que tem uma característica de... Não só ambiental, mas uma característica cultural, que ele atravessa três fronteiras, né? Uruguai, Argentina e Paraguai, e até o Chile, né? Onde o gaúcho está presente, esta figura, né? O símbolo do Cone Sul, que é o gaúcho. E que ele aparece a partir da metade sul do Rio Grande. Então, eu sempre tive muito carinho, muita dedicação aos temas ambientais e aos temas sociais. Então, os deficientes, aqueles que precisam de mais proteção do Estado, acho que o Estado pode dar maior proteção aos seus deficientes físicos, aos seus incapacitados, enfim. Por isso, eu me dedico muito aos temas sociais, de educação, de assistência social, de seguridade social e de meio ambiente. A gente vai começar um ping-pong agora. Tá. Queria que o senhor falasse de um momento importante na sua vida política. Ah, eu acho que, assim, o momento que eu vivi mais emoção foi quando eu recebi o prêmio Prefeito Amigo da Criança. Eu acho que não tem preço receber uma honraria dessas, apesar da singela homenagem que fez a Fundação Abrinque, mas significava muito para mim esse tema de tratar das crianças. Um sonho? Um Brasil democrático, livre e soberano. Um livro ou uma música, um filme que tenha ele marcado? Um livro, Sozinho ao Redor do Mundo, né? Que é uma saga de um sujeito que se lançou ao mar numa embarcação, à vela, e que, bom, nesse processo ele se interioriza, ele se remete a Deus, enfim. Eu achei muito simbólico, né? Essa coisa sozinha ao redor do mundo é um pouco da expressão humana frente ao universo. Tímido coração? O Chavante, Brasil de Pelotas, né? Um valor importante. A ética. Alguém que o senhor admira? A Miriam Marrone. Falando da deputada Miriam Marrone, como é que é essa parceria? Nós sempre militamos juntos, né? Eu conheço a Miriam desde que eu tinha 16 anos, né? E nós militamos no movimento estudantil, depois no movimento sindical, na política, assim, tivemos muita afinidade, eu tenho uma grande admiração pela humanidade que a Miriam traz, né? E que ela carrega, assim. Ela diz que eu sou mais, como é que se diz, mais cartesiano pela minha profissão de engenheiro e tal, né? Ela é psicóloga. Então, eu admiro muito a humanidade dela. E uma lição importante? A lição da minha mãe, né? Que mulher, professora, estadual e criou seus cinco filhos sozinha. Então, pra mim é uma lição importantíssima. De fibra, de coragem, de determinação. Um defeito? Ah, a gente tem muitos defeitos, né? Acho que o meu principal defeito é querer ser livre. E um hobby? Velo. Velo, o senhor veleja? Barco, é. Gosto muito de vela. Desde pequeno. Deputado, a gente está terminando o programa. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, agradecer a sua oportunidade, né? Dizer que a gente está aqui na Assembleia com toda a disposição. Viemos pra cá com o sentido e o objetivo de ajudar o Rio Grande, né? Nesta... A saída, essa enrascada que ele se encontra. Sem transigir, evidentemente, nos nossos princípios. Mas eu penso que a grande tarefa nossa dos políticos do Rio Grande do Sul é fazer com que o Rio Grande possa voltar a crescer, a se desenvolver e gerar oportunidade pra todos. Eu acho que essa é a nossa missão aqui. E só pra gente terminar aí, como é que o senhor acha que a gente sai dessa enrascada? Eu acho que sai com desenvolvimento, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul tem uma matriz econômica importante. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem capacidade intelectual, capacidade cultural, né? Para se reinventar no seu desenvolvimento. E acho que é preciso que o Estado, que o governo, né? Possa ser indutor desse desenvolvimento e facilitador desse desenvolvimento. Nós só vamos sair da situação fiscal que a gente se encontra, da escassez de recursos para as políticas públicas, se nós tivermos mais desenvolvimento econômico. O Rio Grande do Sul tem perdido esta capacidade, né? E eu acho que é por conta, assim, dos governos. Não tem outra razão. Não tem razões materiais, não tem razões, digamos, culturais para que o Rio Grande do Sul não possa crescer. E a Assembleia tem um papel importante nisso. Ah, com certeza, né? Com certeza. Então, tá. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E esta foi a série Perfil Parlamentar, hoje conversando com o deputado Fernando Marrone, do Partido dos Trabalhadores. Até a próxima.